Oi gente, o vídeo de hoje é super especial porque é o dia das mamães E hoje eu trouxe aquela que diz assim Eu vou sumir um dia dessa casa Sabe aquela que fala assim Menina, se você não arrumar esse quarto agora, o bicho vai pegar? Pois é, hoje é o dia das mamães Vem pra cá, mãinha! Oi gente, essa aqui é minha mãe Mãe, é o seguinte, já sabe né, eu escolhi algumas perguntas pra senhora Você não vai ter que responder com a primeira coisa que vem na cabeça da senhora Combinado? Combinado Então vamos lá Primeira pergunta Mãe, como eu era quando criança? Sapeca, mas muito inteligente Tirava boas notas na escola Excelente aluna Olha aí, tá vendo? Eu sou mãe de pessoal Eu sou mãe, mas era um pouquinho sapeca, né? Mais uma, às vezes, tripulinha de vez em quando, né? Um pouco sapeca Mas nada assim, muito exagerado Não, coisa de criança Coisa de criança Criança é assim mesmo Mãe é mãe, né gente? Então vamos lá Segunda pergunta Conte uma coisa engraçada que eu fiz quando pequena Engrafada Chegou um belo dia da escola Mamãe, o menino, mamãe me chamou de um palavrão Muito feio Minha filha, que palavrão Filho da pouca, mamãe Minha filha, isso é um palavrão Não pode falar Pois, mamãe Foi o menino que me chamou desse jeito Foi isso aí Foi isso aí Sapeca Sapeca demais Essa menina Muito sapeca Então vamos lá Qual, diga agora Um hábito feio meu Sim, vou responder agora Esfregar o nariz Para com isso, fiama Mãe, às vezes eu não vejo Então pode parar com isso Na verdade, eu não percebo Às vezes no churro Às vezes ela nem percebe É mania mesmo Acaba sendo mania Gente Que tá ali despercebido, né Uma coceirinha Aí eu dou um sinal para ela lá Que não pode Quando eu vou ver Nas gravações do povo Estou lá coçando Uma coisa linda Vamos lá Fale uma coisa Que a senhora gostaria Que eu fizesse Ah, gostaria que você fizesse E não colocar Aquela bela toalha Molhada em cima da cama Fiama Você tem a mão quebrada Que você não pode Colocar essa toalha No varal, fiama Mas mãe Isso é normal Não Isso não é normal Vocês filhos Entendem que é Isso não é normal Filhos Mas é mesmo Gente, a toalha Fica em cima da cama Eu não sei o que é Eu fico muito brava Brava, brava demais Então vamos lá Mãe, diga uma coisa Que a senhora A coisa que a senhora Mais admira em mim Ah, a coisa que eu mais admiro Na fiama É a responsabilidade dela Ela sempre foi uma menina Muito responsável Uma menina muito abençoada Uma menina que nunca me deu trabalho Uma menina assim Maravilhosa Que eu amo muito Mãe, diga mais uma coisa O que a senhora acha dos meus vídeos Ah, eu acho dos seus vídeos Muito engraçado Às vezes a gente sorri muito aqui em casa É, gente Quem não sabe Minha mãe participa Minha mãe trabalha comigo Na minha produção E nos vídeos também Ela participa Então ela fica ali no Só nos bastidores ali Só observando Vendo como é que tá as coisas E aí ela se mata de rir Porque o Buja também É brincadeira O Buja é uma figura Ali é um outro filho que eu arrumei Mas aquele é desnatural Ah, gente Se vocês verem Eu puxo a orelha dele É verdade Então, mãe, é o seguinte Como hoje é o seu dia Infelizmente a senhora não tem mais a sua mamãe É, não tem a minha manhinha mais Mas como ela era uma pessoa super animada Gostava de fardo, de festa Então a gente tem que comemorar bastante o nosso dia juntos Com certeza Então deixa aí Uma mensagem pra todas as mamães Pra todas as mamães Um forte abraço Que Deus abençoe ricamente Com muita luz Muita paz Um beijo pra todas as mamães Eu quero desejar a vocês mamães E a senhora também Mãe, um feliz dia Muito obrigada Cheio de muita paz Muita saúde Muito obrigada Eu acho que vocês deveriam ser eternas Porque vocês são as bênçãos das nossas vidas Não, gente? Por mais que elas peguem no nosso pé Mas a gente sabe que é pro nosso bem Não é, mãe? É verdade Então fala pra galera isso Segue as minhas redes sociais, mãe Segue as minhas redes sociais Desculpa As redes sociais de filha madurado A minha filha Se inscreve no canal, né, mãe? Se inscreve no canal, gente E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Beijo pra vocês